Quer outra? Quer uma cerveja? Beleza, acabou a garrafa vazia, você já chega no bacal assim, ó Meu, não soa mais estilo? Ó Tá com a bula, nossa, vai ganhar a caixinha Vai faturar a caixinha, só por um movimentinho assim de nada O cara vai gostar Ó que legal Vai faturar a caixinha